Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Bom, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Global Security, que é uma empresa especializada na segurança patrimonial e na segurança de varejo. Então, hoje vamos ter uma conversa muito gostosa, muito interessante, vamos falar sobre vários tipos de segurança que nós temos aqui, entre condomínios e entre casas, etc. Estamos aqui com o engenheiro de segurança do trabalho, Eduardo Henrique Martins. Eduardo, como vai? Tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui com você e seus telespectadores. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado por você ter vindo. Sabemos que a sua vida é extremamente corrida, que é muito complicada. O Eduardo, para que os nossos assinantes consigam entender, ele tem uma empresa chamada Casa do Extintor, que trabalha com todo o sistema de segurança, e é também o diretor financeiro da SEAG. Vamos começar, então, primeiro falando um pouco da SEAG, que é um outro braço seu de trabalho, né? Conta um pouquinho da SEAG, por favor, para a gente. A SEAG é a entidade que congrega os profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia na cidade, já conta com mais de 50 anos de existência. Nós lutamos pela valorização do profissional e a representatividade desses profissionais junto aos sistemas legais. Prefeitura, órgão público, Corpo Bombeiro e, principalmente, junto ao CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E lá nós contamos com vários profissionais conselheiros que lutam pelo bem e pela valorização da nossa profissão. Mas você acha que a profissão de arquiteto, isso aqui, tão nobre, mas você acha que tem ainda um ranço no mercado, alguma coisa em função disso? Você acha isso? Não, isso não é bem um ranço, eu diria. Mas, às vezes, um desconhecimento dos contratantes sobre a engenharia e agronomia e arquitetura, sobre contratação desses tipos profissionais. Muita gente fala, ah, é besteira contratar um engenheiro, um arquiteto, vai custar mais. Isso é mentira, isso não é verdade. O que é muito comum, Ariovaldo, o pessoal contratar, fazer um orçamento com um engenheiro, um arquiteto, para uma reforma de uma casa e fazer um orçamento com um empreiteiro, sem qualificação técnica. E que, no final das contas, esse empreiteiro, muitas vezes, para fechar o serviço, ele faz uma proposta orçamentária aquém do real, que não é executável, mas ele faz a contratação do serviço. Porém, no decorrer da obra, esse empreiteiro vai deixar o contratante na mão, porque aquele valor é impossível de ser feito, mas era o valor dos sonhos do contratante. Aí, quando você fala para o contratante que aquele sonho dele tem um valor mais baixo, ele não se preocupa se aquele construtor, se aquele fornecedor, vai ser capaz de lhe entregar o sonho e cai no conto. E acaba contratando uma empresa, uma pessoa, ou um empreiteiro, um pedreiro, um mestre de obras, que lhe disse o que ele queria ouvir, e não a verdade do quão vai ser necessário os recursos, investimento e tempo para fazer aquela obra. É, porque, na verdade, o arquiteto, quando ele faz isso aí, ele planeja todo o trabalho, né? Ele faz todo o planejamento de trabalho, inclusive, e assina o laudo daquele material, junto à prefeitura, junto aos órgãos públicos. É isso que é? Exatamente. É extremamente importante essa participação do profissional, tanto o engenheiro civil, no caso de construções, recolhendo a ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, ou a participação do arquiteto recolhendo a RRT, que é o documento respectivo, junto ao conselho dos arquitetos. Então, e com esse recolhimento, às vezes a empresa, o contratante, pode achar que isso tudo é um custo a mais que ele vai ter? Não é visto assim, né? Na verdade, não. Realmente não é um custo a mais. E outro valor que existe, que não é perceptível para a sociedade, é o valor agregado do produto. Quando você tiver uma obra bem feita, com qualidade, com segurança, ela vai valer mais no final do que uma obra mal feita. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, com o acompanhamento de um profissional, você vai executar uma obra com a quantidade exata necessária para a sua construção. Se você faz a obra com um profissional leigo, que não é um engenheiro, um arquiteto, um construtor, ele apresenta para você, por exemplo, um projeto de estrutura. Aquele projeto de estrutura é bom ou é ruim? Qual é o parâmetro utilizado para saber se lá eu estou gastando mais material, menos material ou material adequado? Aí que nós temos a participação do engenheiro arquiteto. Você vai gastar exatamente o que você precisa para garantir a sua segurança, a solidez da sua edificação, o bom funcionamento da edificação, como instalações elétricas, hidráulicas e a segurança necessária. Falando em instalações, você tem uma empresa chamada Casa do Extintor. Conta para a gente um pouco a respeito da Casa do Extintor. A Casa do Extintor, ela nasceu a partir do meu exercício como engenheiro. Há 18 anos atrás eu comecei a militar na área de prevenção e combate a incêndios, uma parte da segurança patrimonial. E veio a necessidade de ter uma empresa que pudesse executar os projetos que eu fazia. E aí surgiu a Casa do Extintor. E sempre foi o nosso foco levar a segurança para as edificações, melhorar as condições de segurança, de rota de fuga, de usabilidade da edificação, atendendo uma legislação que existe, uma farta e rica legislação e que pune. Pune quem não segue essas legislações e até com um detalhe que as pessoas desconhecem. Por exemplo. É a perda securitária. No caso do sinistro de incêndio, o primeiro documento que a seguradora vai pedir é o documento ou o AVCB ou o CLCB, que é o alvará de Historia do Corpo de Bobeiros da Edificação. Tá, você falou duas siglas aí. Vamos explicar essas duas siglas para a gente poder entender exatamente isso. O AVCB a gente sabe que é a autorização do bombeiro, é isso? Isso. O AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Tá. Ele foi desmembrado e ele serve para edificações complexas. Para edificações mais simples foi criada a figura do CLCB. É o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Tá. Esse Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, ele é feito por um engenheiro. Ele faz o processo todo junto ao Corpo de Bombeiros e, na grande maioria das vezes, esse documento é emitido apenas pela ação do engenheiro responsável. Fica dispensada a Vistoria prévia do Corpo de Bombeiros. Não é que ela nunca mais vai ocorrer. Em alguns casos, a Vistoria do Corpo de Bombeiros ocorre previamente, mas num prazo muito curto. Ou, às vezes, a Vistoria pode ocorrer ao longo da validade do Certificado de Licença. Mas a grande metodologia disso é que os documentos passaram a ser mais rápidos e mais ágeis. Porque o próprio engenheiro, ele se cadastra no sistema do Corpo de Bombeiros e emite esse Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros rapidamente para o cliente para edificações de baixo risco. Ok. Perfeito. E aí, de qualquer maneira, qualquer empresa, ela precisa desses documentos? É. Só estão dispensados de AVCB ou CLCB residências unifamiliares isoladas. Então, qualquer tipo de atividade econômica. Ah, eu tenho um consultório odontológico. Tem que ter o AVCB. Eu tenho um consultório de advocacia. Tem que ter o AVCB. Ok. Eu tenho, mas eu estou numa casa com apenas um escritório de contabilidade. Tem que ter o AVCB. Eu moro numa casa, numa vila, num condomínio de casas que tem quatro, cinco casas. Mas tem que ter AVCB. Eu tenho uma indústria de 50 mil metros quadrados. Tem que ter um prédio residencial. Todo mundo tem que ter. Só está livre, residência unifamiliar isolada. Se ela estiver no conjunto, também vai precisar. E onde que entra a casa do extintor nessa sigla e toda essa situação aí? Onde que entra a sua empresa? Então, casa do extintor nós temos o lema que nós somos a solução completa para o seu AVCB ou CLCB. Então, tudo o que você precisar para tirar esse licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, a casa do extintor oferece. Lodos de engenharia, equipamentos, manutenção, suporte, extintores novos, recarga de extintores, instalação de rede de hidrante, alarme de incêndio. Todos esses equipamentos que são previstos no decreto estadual de prevenção e combate a incêndios, nós estamos aptos a realizar e te entregar pronto o seu licenciamento sem dor de cabeça. Ok. Você tem feito algum trabalho também em termos de condomínio, dentro desse segmento da sua empresa, da casa do extintor? Sim, em prevenção e combate a incêndios a gente atende alguns condomínios, empresas, todo esse universo que necessita nós atendemos em todo o espectro. Ok. Acho muito interessante isso aí. Acho que realmente... Conta um case disso. Tem algum case disso aí? Um sucesso e um insucesso. Tem alguma coisa nesse sentido para a gente poder entender como é que funciona essa segurança empresarial que você faz? Sim, temos diversos clientes muito bem sucedidos nessa área, onde o cliente muitas vezes tinha problema no seu licenciamento e não conseguia fazer o enquadramento junto à legislação. Eu tenho até dentro do meu catálogo de clientes, eu tenho comércio de fogos de artifício, que é um produto difícil de ser licenciado pelo risco que ele contempla, mas é possível de ser licenciado. A legislação permite, então basta você seguir uma legislação. E esse meu cliente, ele estava com muita dificuldade, ficou anos tentando licenciar as suas empresas e não conseguia. Hoje ele consegue estar rigorosamente dentro da legislação com seus alvarás, com suas licenças perfeitas em funcionamento. Ok. Então, nós não temos... Vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida. Vamos falar um pouco mais sobre segurança patrimonial e segurança... Segurança patrimonial mesmo, que está dentro do seu... Um segundinho só e nós já voltamos. Pensou em segurança global security. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola. CIEE Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade. Faça Unicesumar. O Colégio Exitus, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Exitus se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Exitus e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 955 56 8388 ou pelo e-mail faleconosco arroba proguaru.com.br Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, barrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a autoescola Gopouva, num dos nove endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Nós estamos falando com o engenheiro Eduardo Henrique Martins. Ele é engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Eduardo, por gentileza, vamos contar um pouco sobre as edificações, que eu acho que está dentro do nosso segmento, segmento segurança patrimonial, dentro disso aí. Conta um pouco das edificações, você fez uma pirâmide aqui também e depois contar um pouco a respeito desse trabalho aqui. Como é que funciona isso, por favor? Certo. A segurança patrimonial de uma edificação, ela começa, inicia pelo prédio em si. Muitas vezes as pessoas constroem uma edificação difícil de atender requisitos de segurança. Então, a pessoa constrói uma edificação com algumas falhas estruturais e aí chama uma empresa especialista em monitoramento, alarme, segurança, portaria. Só que essa pessoa vai ter diversos empecilhos a serem vencidos, porque na época da construção não foram analisados. E essa condição da característica da edificação, ela se muda ao longo dos anos. Você pegar uma casa nos anos 80, ela é uma casa de jardinzinho, portãozinho baixo, portãozinho de cerquinha de madeira. Isso foi mudando ao longo dos anos, anos 90 começou a aumentar o muro, depois veio o muro mais alto ainda, a grade, cerca elétrica. Hoje algumas casas parecem que são verdadeiros bunkers, né? Exatamente. De segurança, por causa que a criminalidade é muito grande, as pessoas têm que se proteger. E a ferramenta inicial dessa proteção é a própria edificação. Depois disso vem os sistemas de controle, alarme, portaria e tudo mais. Tá bem. E a segurança, ela é um item extremamente importante para o bem-estar das pessoas, né? Existe uma análise de um especialista que chama-se Maslow, que criou uma pirâmide de necessidade das pessoas. Então, para uma pessoa ser feliz, basicamente, ela tem que atender alguns princípios básicos. O princípio inicial são atendimentos às suas condições fisiológicas. Alimentação, água, condições sanitárias básicas. Logo em seguida a isso, vem a condição de segurança. Então, a condição de segurança, ela é baselar para que a pessoa se sinta confortável. E você tem que propiciar essas condições. Então, não adianta nada a pessoa ter um estilo de vida muito bom, um conforto, uma condição financeira excelente, se ela vive amedrontada, se a sua casa vai ser invadida, se a sua empresa vai ser invadida. E aí, tudo isso vai para água abaixo. Tá bom. Aí, completando essa pirâmide, você falou sobre as condições básicas, sobre segurança. Aí, a parte social, autoestima e autorealização. Falta ainda você comentar a respeito disso. Isso. Então, depois que atendidas as condições... De segurança básica. De segurança, aí que a pessoa, para que ela tenha uma vida feliz, plena, aí que ela começa a pensar na sua parte social com amigos, convívio com família, depois ela vai pensar em autoestima e depois, por último, autorealização. Pessoal, profissional, nos ramos que seja, até religiosa. Mas se ele não atender os princípios básicos, nada disso vai conseguir levar à satisfação plena da pessoa. Na verdade, seria... podemos dizer que a base seria uma segurança melhor para ele, que ele possa se sentir cada vez mais seguro. Seria isso? Isso. Ah, então tá bom. Ele nunca vai conseguir obter um conforto se ele não tiver uma segurança. Segurança também psicológica, do ponto de vista psicológico. Você está numa casa onde você fica amedrontado, se toda hora vai invadir, aí também... Você não tem conforto. Aí não tem como viver também, né? Exato. Aí tem que mudar de ramo. É. Isso vale também para uma empresa que você fecha a empresa na sexta-feira e nunca sabe se na segunda-feira você vai voltar e sua empresa não foi arrombada, foi invadida. Como esse empresário vive? Exatamente, exatamente. Bom, aí ele tem uma condição muito boa. Ele pode contratar a golavar o Securit, o pessoal de segurança lá dele, que ele não vai ter problema nenhum. Exatamente. E aí nós estamos falando de uma outra pirâmide, que é essa daqui que você comentou e tal. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso aqui ou nós falamos sobre... Esse é um detalhamento a mais da pirâmide de Maslow. Maslow, como é que ele chama ele? Isso. Você falou realmente é... Abraham Maslow. Maslow. Exatamente. Bom, aí você comenta aqui também a respeito... Ah, aqui está aqui, ó. A ausência de ocorrências não é atestado de segurança. É muito comum a gente ouvir essa frase. Eita, beleza. Puxa, mas aqui no meu condomínio, numa empresa, a gente nunca teve nenhum incidente. Então a empresa segura. Não é verdade. O que você pode afirmar é que nunca ninguém entrou na empresa. Está certo. Ou no prédio. Mas é que aquilo tem a garantia de segurança. Pode não ter ocorrido. A qualquer momento pode ocorrer essa invasão. Então a ausência de ocorrências não é atestado de segurança. É porque às vezes a pessoa realmente pensa, né, que, pô, é o que você falou, né. Bom, aqui nunca teve problema nenhum, mas quer dizer que não está sujeito a ter algum problema lá, né. A gente vem no ditado antigo que fala que se coloca a tranca na porta arrombada. Prevenção, o nome já diz, ele tem que correr antes do fato, antes do sinistro. Lógico, se você tiver um sinistro, você vai melhorar o seu sistema de proteção e prevenção. Mas a prevenção tinha que ser anterior ao fato. Aí você comenta aqui também que segurança deve ser pensada primordialmente como prevenção e não só como reação. É, isso é uma mania que o brasileiro tem de querer remediar o fato depois de ocorrido. Nunca prevenir. É, exatamente. E vamos falar agora sobre o custo-benefício dos riscos. É, então como é que esse atestado de segurança, não é possível hoje você atestar 100% que uma edificação é segura. Mas você fazendo uma análise de risco, você vai conseguir prever medidas de segurança compatíveis com a sua necessidade de risco. Perfeito. Se eu tenho uma empresa, um estabelecimento bancário, eu tenho uma necessidade de risco. Se eu tenho um condomínio, eu tenho outra necessidade de risco e proteção. Se eu tenho uma empresa, depósito de pedra, de material de construção no bairro, eu tenho uma necessidade de risco. Se eu tenho uma pedreira que explora rocha e brita através de fogos explosivos, eu tenho outra necessidade de proteção. E tem uma legislação também que determina alguns limites mínimos para alguns casos. E isso só é possível após uma análise de risco, feito por um estudo de engenharia, analisando tudo o que você precisa para analisar qual é o equipamento, qual que é a condição da edificação, onde você tem que melhorar. Aí sim, você vai ter uma proteção compatível com o seu risco. Ok. E aí entraria a sua empresa também nessa situação toda? Entra a sua empresa também? Na caso do extintor, entraria também nesse processo todo. Aí você tem uma outra lâmina aqui que você comenta assim. A técnica e a oportunidade variam rapidamente ao longo do tempo. Isso. Então, você tem uma proteção para intrusão, por exemplo, hoje. Talvez aqui há cinco ou dez anos seja ultrapassado. Isso como eu falei no início, a gente falou das edificações, né? Que nos anos 80 era cerquinha baixa, aquela era a proteção necessária para os anos 80, 70. Nos anos 90, colocou muros 1,80m, para aquele momento foi suficiente. Depois passou no centro. Daí o muro começou a subir para 2,20m, 2,80m, 3,20m, 4m, 4m com cerca elétrica, com arame farpado. Então, a proteção tem que ser revista de tempos em tempos. Porque os ladrões, eles sempre evoluem na técnica deles. E, por outro lado, a sociedade tem que evoluir na sua técnica de proteção também. Tem que fazer algo melhor que ele, já prevenir que ele possa pensar naquele tipo de assunto lá, né? Exatamente. E o meliante sempre vai buscar oportunidade mais fácil. Ele tem dois condomínios possíveis de alvo para que ele cometa o furto, cometa o delito. Dois com padrão de materiais similares. Ele vai no mais fácil. Então, enquanto você estiver mais protegido que o seu entorno, você já está com padrão de segurança acima. Ok. Então, a gente já está mais ou menos nesse item que você colocou aqui. São diversos itens que podem contribuir para a melhor segurança da edificação e podem variar caso a caso. Mas esses são os principais. Que é a proteção do perímetro, que você comentou agora. Controle de acesso, que é a entrada de edificação. Aí você disse que normalmente não se faz isso. A localização da quantidade de acesso, ok? Como que explica isso aqui? Por exemplo, a localização da quantidade de acesso secundários. Isso muitas vezes é um problema em alguns condomínios e algumas empresas. Que a empresa cerca o muro e tal, faz uma guarita muito bem feita, bem estruturada na entrada do galpão. E a porta do fundo do galpão, ela não tem monitoramento. Ela fica um ponto suscetível para a entrada e invasão de ladrões no final de semana, no período da noite. Porque ela fica num ponto de difícil acesso de um vigia, de difícil acesso de monitoramento. Até com obstruções de vegetação, mau posicionamento de câmera, ou a condição arquitetônica de edificação não permite a colocação de uma câmera para monitorar. Ausência de alarme na porta do fundo. Então, todo esse sistema intramuros, muitas vezes, não é pensado. A empresa pensa no muro, na sua contenção externa. Mas e se a pessoa, por algum motivo, conseguir burlar esse primeiro item de segurança? Ele fica livre. Ele vai poder fazer o que quiser na edificação. E esse problema tem ocorrido muito em condomínios. As pessoas conseguem entrar em condomínio por alguma falha, muitas vezes uma falha no processo de portaria. Quando ele é dentro do condomínio, ele está livre. Acontece casos de assaltos e roubos simultâneos em vários andares de um prédio, 3, 4, 5 apartamentos, numa única intrusão. Ok. Me diga uma coisa. Aí você, como engenheiro, você estaria em condições, até ruim para fazer essa pergunta, mas você daria toda essa assessoria que a empresa precisa? Nesse caso que você comentou aí, a câmera, onde vai colocar isso, onde vai ficar... Você daria toda essa assessoria para eles? A gente faz uma análise preliminar de risco, a PR. Ah, agora que eu entendi. E isso sim é uma função do engenheiro de segurança do trabalho. E que junto com uma empresa de vigilância, de monitoramento, a gente vai detectar os pontos mais passíveis de necessidade, mais vulneráveis. Mas isso é mediante um estudo e essa análise preliminar de risco, através de diversas ferramentas que a segurança do trabalho tem, e que a gente trabalhe com isso para mitigar os problemas encontrados. Ok. Nós já estamos praticamente no final do programa e eu gostaria que você, por favor, Eduardo, deixasse uma mensagem para os nossos assinantes, por favor. Com a sua experiência toda de você de engenharia, deixe uma mensagem para eles, por favor. A mensagem que eu digo é que todo sistema de segurança, ele é tão forte quanto o seu mais fraco elo. Então não adianta você ter todo um sistema de segurança e você tiver um ponto muito vulnerável. Toda a sua segurança vai valer por aquele ponto. Se aquele ponto romper de segurança, você vai ter a perda. E as perdas são perdas materiais, que às vezes podem ser cobertas ou não por seguros, são proteções securitárias. Mas você tem perdas que nunca mais vão voltar. Perda das vidas das pessoas, bens afetivos, lembranças de entes queridos que se foram, mais vidas. Vidas não são repostas. Cuidem da prevenção. Ok. Muito obrigado, engenheiro Eduardo Henrique Martins. Pensou em segurança? Pensou Global Security. Obrigado, engenheiro Eduardo Henrique Martins. Obrigado, engenheiro Eduardo Henrique Martins.